Louvado seja Deus. Enquanto você está de pé, levanta as suas mãos. Vamos continuar a louvar a Deus um pouco mais. Pai, nós te agradecemos agora. Nós te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo, pelo Espírito, Senhor Deus. Nós confiamos. Aleluia. Nós te louvamos. Que o Senhor disse na sua palavra que o Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona. Que o Senhor está conosco sempre. Eu te agradeço, Pai, que o Senhor nos fez o cabeça e não cauda. Sempre acima, nunca por baixo. Nós estamos vivendo nossos melhores dias agora. Louvado seja Deus. Nós te agradecemos pelo apostólico. Aleluia. Sobre essa casa aqui, Senhor. Nós te agradecemos pelo nosso apóstolo, Senhor. Pela unção que está sobre a vida dele. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Tudo que o Senhor colocou sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós engrandecemos o Seu santo nome. Seu nome majestoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Aleluia. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Você pode se sentar. Glória a Deus. Como você pode dizer, eu não sou apóstolo. Mas eu confio que eu tenha uma palavra que vai ministrar a cada um de vocês. Eu fico aqui de pé em temor e tremor, como sempre. Eu já fiz isso antes, mas eu reconheço a casa na qual eu estou. Eu reconheço a unção que está sobre essa casa. E se eu confio no Senhor, eu creio que eu não faça nada para tirar a graça disso. Que eu não faça nada que seja desagradável aos olhos do meu apóstolo e aos olhos de Deus. Aleluia. E que a gente sempre quer... É sempre bom ter um elemento de temor. Porque isso te mantém simples. Humilde. Essa manhã eu tenho o meu planejamento aqui. Eu tinha meus planejamentos. Acordei às seis e pouco da manhã. Minha esposa me acordou. Ela checou meu telefone. E eu tinha uma mensagem de texto do Dr. Montrell, dizendo que o apóstolo gostaria que eu ministrasse na terça-feira à noite. E ela chegou no quarto correndo. E ela falou, você tem que ministrar hoje à noite. Me deu o telefone. E eu estou pensando, não, 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 não. Não, está certo. Está bom, está bom. E eu li lá a mensagem. Aí o meu continente mudou todo, de repente. Eu reconheço... Eu reconheci que eu tinha uma missão para fazer, então. E nada poderia tomar o lugar dessa missão. Porque o que eu estarei ministrando para vocês hoje à noite realmente vai ser... Vai pegar carona no que o Dr. Leroy Thompson Jr. estava pregando na semana, na terça-feira passada. Eu estava ouvindo, pelo menos, ouvi umas quatro vezes aquela mensagem. E tem sido uma grande bênção para mim. Nós vamos estar falando sobre conexão. Nós falamos sobre a bênção. Ele falou sobre a bênção. Um dos elementos da bênção é estar conectado. Você precisa estar conectado da forma correta. Isso é vital para você estar conectado com um visionário, com uma visão, um ministério. Todas as coisas que Deus quer para nós, precisa ter a conexão. A conexão tem algo a ver com isso. Eu começo com uma frase e é algo que um grande homem de Deus disse. Eu estava numa conferência dele. O apóstolo estava nessa conferência, acho que uns 20 anos atrás. Mas ele disse... Quando ele se levantou para ministrar aquela manhã, ele olhou. Ele estava lá na janela do hotel. E tinha uma grande garagem de trens. Eles estavam trocando os trens. Uma para lá, a outra vai para cá. E todos os trens que estavam conectados com o motor, ficavam com os trens movendo. De vez em quando, eles trocavam. E aí o trem ia para fora e em outra direção. E ele mantinha ainda a velocidade por um tempo, porque aquele motor com aquela conexão deu um pouco de velocidade. Mas depois que tirou aquilo, ele ia para outro caminho, em outra direção. Mas depois de um tempo, por causa da desconexão, aquele pedaço vagão do trem começava a ficar mais devagar, mais devagar, até que ele ficou sem suco nenhum. E isso é o que acontece quando você desconecta. Você não vai querer desconectar. Onde é que quer que seja que o motor esteja indo, nós precisamos ir. À medida que nós estamos conectados, o nosso apóstolo vai chegar lá primeiro. Mas se nós ficamos conectados com ele, o nosso destino está trazendo a gente para onde ele está. Amém? Ele vai continuar movendo. Mas ele é um trilhador de caminhos. Ele faz o caminho. E então, é tão importante e vital que nós entendamos a importância de ficarmos conectados. Conectados com a visão e com o visionário. Eu quero começar a ler um versículo da Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Muito familiar. Nada que eu vou dizer hoje à noite será novo. Uma coisa que eu tenho aprendido sobre seguir o apóstolo. Você permanece na trilha. Você permanece no alvo. E você ministra na mesma mensagem. No mesmo... Vem com um vaso diferente, através de um vaso diferente. Mas tudo que eu estou fazendo é reforçar o que nós já estamos aprendendo. Uma das coisas que meu pai... Meu pai era um homem do militar. Ele era militar. E ele fazia testes comigo com os meus três irmãos. Fazia perguntas de novo e de novo e de novo. De novo e de novo sobre certas coisas. E eu tenho 11 anos a mais do que o meu irmão mais novo. Eu começo uma frase que meu pai começava. O meu irmão mais jovem, que é 11 anos mais novo que eu, terminava. Nós éramos gerações diferentes, diferentes etapas. Mas quando eu estava na faculdade, ele estava na pré-escola já, ainda. Mas o meu pai fazia as mesmas perguntas para ele que fazia para mim. E eu recebi isso do meu pai. Foi uma herança. Provavelmente eu vou falar algumas coisas de novo e de novo e de novo aqui. Mas o motivo disso é porque eu acredito nisso. Que isso se torna parte de você. Ok. Primeiro Samuel, capítulo 22, versículo 1. Davi, portanto, saiu dali e escapou para a caverna de Adulão. E quando seu irmão e todos da casa do seu pai ouviram isso, eles foram para lá para ter com ele. Versículo 2. E todos que estavam atribulados, aflitos, que estavam em dívidas, e todos aqueles que estavam aflitos também se ajuntaram a ele. E ele se tornou um capitão sobre eles. E ali com eles, eles ficavam por mais ou menos, tinha mais ou menos 400 homens. A parte que eu quero enfatizar aqui, antes deles, eles se ajuntaram a ele, a Davi. E ele se tornou um capitão. Nós precisamos ver o nosso apóstolo como sendo o nosso capitão. Ele é apostólico. Ele é um homem enviado por Deus. Até mesmo que ele seja um homem normal, físico, mas ele é ungido com o Espírito de Deus. A mão de Deus está sobre a vida dele, sobre a minha vida. Então, uma das coisas que eu tento não fazer, é levar isso, subestimar isso de alguma forma. Ver como uma forma leve. Porque a bênção dele, a minha bênção, eu devo dizer, está na boca dele. E a unção que está fluindo dele. E eu quero ter certeza de que eu pego isso. Eu não quero deixar que nenhuma palavra que ele fale, escorregue. Porque uma palavra dele pode mudar a sua vida. Uma palavra, quando você ouve e recebe e começa a agir sobre isso e colocar em prática diariamente. E você vai ver Deus tremendamente te abençoando. Mas o que eu estou buscando aqui é que eles se ajuntaram até Davi a ele. E eles disseram, e ele, Davi, se tornou um capitão sobre eles. Não importa como que essa corrida começa, mas importa a forma que você termina. Você pode ter chegado aqui com todos os tipos de situações na sua vida. Eu e minha esposa, quando nos juntamos a essa igreja aqui, 30 e poucos anos atrás, nós estávamos tentando descobrir a vida. Já tinha acabado de começar uma família. Nós estávamos tentando sobreviver. Não estava tão horrível, mas a gente tinha muito ainda para chegar. Mas uma vez que nós nos conectamos com o nosso apóstolo, as coisas começaram a mudar. Portas começaram a abrir. Luzes começaram a acender. Como eu posso dizer isso? Nós começamos a ver. E isso é onde eu estou chegando. Quando você se fica conectado com um capitão, um capitão, como eu dizeria, o nosso apóstolo, ele tem uma visão de Deus. Ele tem um plano redentor, um visionário. Ele tem um plano redentor de Deus. Alguém que tem uma conexão de céu na terra. Eu sei que você já viu isso antes. Pense. Existe um portal aberto entre ele e o céu, onde Deus está constantemente falando com ele. Você sabe isso tão bem quanto eu. Aquele domingo foi, ele disse, no domingo passado, foi que o diabo tentando distrair ele com outras mensagens, mas Deus tinha uma mensagem específica para ele falar, para ele falar para a gente. Então, mesmo que o inimigo possa ter tentado vir, ele vai ouvir de Deus. E ele vai dizer o que Deus mandou dizer. E é aí que eu penso que eu agradeço tanto a Deus, pelo nosso homem de Deus, ele te dá o que Deus fala mesmo. Você precisa se alinhar, entrar em alinhamento com o governo apostólico. E você precisa fazer isso com o coração puro. O reverendo Leroy Jr. falou, numa das primeiras qualificações, sendo ter um coração, para andar na bênção, é ter um coração puro. Um coração puro é um coração, não importa, não significa que você seja perfeito, mas é um coração que está aberto para ser correção. Tem um versículo em Salma que fala, me esquadrinha assim, eu vejo meus pensamentos, que me testa e veja os meus caminhos, veja se tem alguma iniquidade em mim e me leva no caminho da eternidade. Isso é tão importante que o nosso coração seja puro. E não só o seu coração seja puro, mas que você ande em humildade. Você vê, as pessoas olham para a palavra humildade, ser uma pessoa humilde, como se fosse uma coisa fraca, mas não, não, não. Quando você anda em humildade, você anda humilde diante de Deus. Agora eu estou andando em total humildade aqui. Eu não, eu estou tão humilde quanto eu quero ser aqui. Por quê? Porque eu, eu sinto que eu estou aqui, um empregador pisando descalço. Eu preciso pisar da forma correta. Eu não quero dar o passo errado. Eu só quero falar aquilo que o Senhor manda eu falar. Uma das minhas orações é que eu não disse essa vez, mas eu falei assim, se o Senhor não aparecer lá, eu vou cair com a minha cara no chão. Porque eu sou totalmente dependente, completamente no Senhor. Isso é tão importante. Mas o que nós precisamos é estar em alinhamento com a visão apostólica e andar nessa visão com coração puro, humildade, com humildade, para que os portais do céu possam ser abertos a nós. O que eu quero dizer sobre o portal? Um portal é uma abertura, que você consegue acessar outro ambiente, um ambiente mais alto. e então uma esfera mais alta. Então não existem portais em todos os lugares, mas nessa igreja aqui, existe um portal e ele está aberto porque o apóstolo abriu, por causa da dedicação dele, do compromisso dele de vida, por causa da visão de Deus que Deus deu para ele e a missão que Deus deu para ele. Existe um portal aberto e nós conseguimos acessar as coisas através desse portal, através da nossa conexão. Isso é tão importante, como eu disse, a conexão, eu não posso falar o suficiente quão importante que é, isso vai chegar, vai fazer você chegar onde você quer ir, vai fazer você chegar onde você quer ir, mas uma das coisas que eu quero estar com muita clareza aqui é que a missão precisa estar em primeiro lugar nas nossas mentes, nos nossos corações. Quando eu falo de missão, eu falo sobre transformando as vidas das pessoas com a palavra de Deus, equipando o corpo de Cristo para evangelizar o mundo, a casa dos vencedores da aliança. Essa é a nossa missão, essa é a visão, a visão, a Bíblia fala que escreve a visão, faça ela clara, o que você vê aqui nas paredes precisa estar na sua mente, essa é a nossa missão de Deus. E nós possamos ter papéis diferentes dentro dessa missão, mas todos nós precisamos, essa visão vai ser a coisa que vai nos sustentar, essa visão é o que vai nos preparar e nos empurrar para a glória, para a presença, para a bondade, para a paz. O que você quiser de Deus está nessa visão. E é tão importante que nós reconheçamos isso um coração puro, conectado da forma correta e eu também não ter uma motivação escondida. A minha motivação é a motivação do apóstolo. Eu não estou aqui para me promover minha família ou meu ministério. O Senhor sabe, isso não vai acontecer, porque isso não é sobre mim, mas é sobre eu cumprir a palavra de Deus para a minha vida, servindo o meu homem de Deus. E qualquer coisa que as minhas mãos encontrarem para fazer nesse ministério, aqui tem um outro elemento-chave que eu vou te dar, eu estou ultrapassando um pouquinho. Você nunca vai querer, você nunca vai querer deixar de mão uma missão. Vou te dar uma ilustração. Eu tive muitas coisas que estavam acontecendo hoje para mim. Muitas coisas me acontecendo, me pressionando. Alguns de vocês sabem, minha esposa, nós estamos construindo uma casa. Eu tive quatro ou cinco coisas acontecendo na minha casa hoje. Eles tentaram colocar lá o granito, o tampo de granito numa ilha bem grande na minha cozinha, desse tamanho assim. Quebraram o granito, não deu certo a ilha, ligaram para a corporação, trouxeram para consertar outra pessoa, e o pessoal do granito que trouxe o granito colocou lá na ilha, e aí estava danificado. Mas, de qualquer forma, tudo isso estava acontecendo hoje. várias coisas que... E outras coisas que eu nem vou mencionar aqui, mas estavam acontecendo hoje. Até hoje à noite, minha esposa e eu tínhamos outros planos. Algumas pessoas sabem dos nossos planos que nós tínhamos, mas eu recebi uma mensagem de texto que disse que o apóstolo queria que eu ministrasse. Agora tudo acabou, fechou? A missão é mais importante do que qualquer outra coisa. Você vê, quando eu estava trabalhando em algum outro lugar, quatro e poucos anos atrás, quatro anos e pouco atrás, eu falava, precisava que você ministrava na quinta ou na quarta, qualquer dia que seja, eu tirava férias, eu separava um tempo, uma semana, às vezes uma semana e meia de férias, só se de repente eu precisasse receber alguma missão e meu trabalho não quisesse cooperar. Aí eu tirava férias, daí eu não tinha que me preocupar, eu conseguiria chegar diante de Deus para que eu pudesse chegar diante das pessoas e ministrar, porque isso era mais importante para mim do que qualquer outra coisa, mais importante do que qualquer outra coisa. Deus quer te dar insights, revelações para a sua vida à medida que você está conectado da forma correta. O apóstolo fala sobre revelações. Uma coisa é você estar crendo em Deus por algo e esperar para aquilo acontecer, mas uma vez que você tem os versículos e o logo com o rema junto e você está lá, você ora e você pede ao Senhor me dá revelações, me dá sabedoria e pode de repente não vir de repente do nada. Eu vou te dar uma ilustração. Como eu disse, nós estamos construindo uma casa, mais ou menos dois anos atrás eu estava moendo a grama, cortando a grama na minha propriedade, estava quase terminando, eu estava para lá e para cá, era uma propriedade grande, louvando a Deus, cortando a grama e de repente Deus falou, eu estava quase acabando, ele falou para mim, filho, tudo que você está fazendo para fazer essa jardim com a grama cortada, você pega lá, coloca, bota no trailer, coloca, bota a gasolina no negócio, vem, dirige até aqui, você dirige 35 milhas bem aqui para poder cortar dois acres e meio de grama, depois volta para casa, você vai metade do dia fazendo isso, por que você não constrói uma casa aqui? Aquilo foi uma revelação, foi Deus falando para mim, é hora de construir, é hora de construir, e na hora que ele falou aquilo, eu consegui pegar aquela palavra e eu falei, a gente está com 85% da casa completa já, isso porque Deus me deu uma revelação, mas eu creio com todo o meu coração que se eu não estivesse conectado da forma correta, eu não teria recebido essa missão, mas que Deus me deu, e aí, a forma que as coisas estão progredindo na nossa vida, então é tão importante que nós esperemos pelas revelações, pelos insights de Deus, por causa que nós estamos conectados não corra e sai fazendo as coisas, espere, uma vez que Deus fala, você tem a palavra dele sobre aquilo, eu disse, Senhor, se alguma coisa der errado, eu estou fazendo o que o Senhor mandou eu fazer, então eu estou obedecendo, eu estou fazendo o que o Senhor mandou, eu sei que o Senhor nunca falha, então eu não posso falhar, então eu não vou me preocupar com isso, está tudo nas suas mãos, isso é tão importante, amém? Ok, amém. Deixa eu ter certeza que eu estou cobrindo tudo que eu quero falar aqui. eu já mencionei sobre não ter a sua própria motivação, eu tenho planos, tinha planos hoje, mas Deus tinha outros planos, então é muito importante que você imediatamente reconheça a agenda de Deus, que ela é muito, 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 muito mais importante do que a sua agenda, amém? e a Bíblia diz que na verdade eu e minha esposa falamos isso essa manhã sobre mais ou menos um minuto, você cuida dos meus negócios, eu cuido dos seus negócios e eu estava lá na cozinha, sentada lá numa das nossas nas nossas banquinhas, eu falei, se você cuida dos negócios de Deus, Deus cuida dos seus negócios e na verdade Ele cuida bem dos nossos negócios, amém? tudo que precisava ser feito hoje foi feito, glória a Deus, mas é tudo sobre conexão, é tudo sobre conexão, eu não posso enfatizar isso o suficiente, nenhum tipo, de nenhuma forma, a revelação vem de dentro, é Deus falando com você, dentro de você, é uma voz pequena, você, a sua alma pega do seu espírito e quando a sua alma está alinhada com o seu espírito, a sua alma agora consegue agarrar aquilo, não vai ser uma coisa que vai ser cansativa porque a sua alma está em alinhamento com o seu espírito, aí você vai estar, você já está em acordo, já vai estar em acordo com você, a Bíblia fala que o homem com a mente dupla ele é instável em todos os seus caminhos, então nós não queremos ser instáveis, nós queremos, à medida que você conecta corretamente com o apóstolo e com a agenda dele, a cultura apostólica do apóstolo te ajudará a te dar acesso a tudo que Deus é, a tudo que Deus tem e a tudo que Deus pode fazer, quando você está conectado da forma correta, o apostólico, a agenda apostólica, a gente ouve bastante essa palavra agenda, agenda é simplesmente uma lista de coisas que Deus declara que são importantes e quer fazer acontecer aqui na terra, isso é a agenda de Deus, a agenda de Deus, algumas das agendas de Deus para essa igreja estão aqui as nossas visões que eu acabei de ler para vocês, vai lá e testemunhar para as pessoas, ganhar pessoas para Jesus, crer para a prosperidade financeira, andar em saúde divina e viver uma vida que é uma vida que agrada a Deus, isso é tão importante, isso é parte da agenda e é tão importante que nós mantenhamos o nosso foco no que é importante para o apóstolo e para essa visão, existiram momentos, essa manhã foi uma dessas, uma situação, minha filha tinha acabado de se graduar na faculdade, pegou emprego muito bom no Texas, na área de Houston, eu e meu filho, minha esposa, estávamos ajudando ela a se mudar para o primeiro apartamento dela, o primeiro trabalho que ela pegou, nós estávamos empolgados, chegamos lá, alugamos um carro, compramos móveis, preparamos todo o apartamento para ela, a gente estava subindo e descendo a escada, mora no terceiro andar, eu falei, você veio se mudar para o terceiro andar, movendo sofás e tudo, mas depois que a gente estava com a maioria das coisas lá situadas na casa, eu recebi um apóstolo da secretária da igreja, o apóstolo, eu sei que vocês, o apóstolo está chamando uma reunião, está querendo uma reunião para todos os líderes da igreja, e eu posso dizer que você, eu sei que você está fora da cidade, mas eu quero que você saiba que ele chamou, a gente quer ter essa reunião, eu sentei um pouquinho e de repente, Deus começou a falar para mim, você precisa estar nessa reunião, aí eu falei para a minha família, olha, vamos completar o que precisamos fazer aqui, organizar, vamos entrar no carro e vamos voltar para Baton Rouge, porque o apóstolo quer que eu esteja lá, esse coloquei, você coloca os seus planos lá atrás, você dá preferência para os outros planos do apóstolo, isso é algo, existe uma expressão, certas coisas podem ser ensinadas, mas certas coisas precisam ser pegas, você precisa pegar com o seu espírito e reconhecer a importância, isso é algo que quando você está conectado da forma correta, isso acontece, em outras palavras, isso faz mais fácil para você, porque você está conectado, e porque você está conectado, você sabe os benefícios, você sabe os benefícios da conexão, amém? Amém, aleluia, vamos continuar, para estar conectado com uma visão, você primeiro precisa estar conectado com o visionário, uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, especialmente novos membros, você precisa saber, conhecer o seu homem de Deus, conhecer o coração do seu homem de Deus, saber que o coração dele é para você, por você, para você ser bem sucedido, eu não gosto de ficar na internet, assistindo pessoas que falam mal do meu apóstolo, em conversas casuais, porque isso me incomoda ao ponto que eu vou querer ficar arrogante e falar para eles uma coisa que não é boa, você não conhece, você não conhece o coração dele, venha e veja por você mesmo, não pegue ou vá pelo que você ouviu falar, creia em mim, eu agradeço a Deus pela, pelo amor dele, pela, pela, pelo incansável, ele é incansável em querer que a gente tenha a benção, eu lembro, uma vez, quando eu estava aqui, muitos anos atrás, e eu penso que eu compartilhei, que eu vim aqui e eu falei para o apóstolo que a minha esposa e eu estávamos completamente fora de dívidas, que não devíamos nada a ninguém, e eu consigo lembrar do olhar na face dele e também a família dele toda sentada na primeira fila, eu vi a expressão nas faces deles de que as pessoas, algumas pessoas podem falar, ok, tudo bem, nada de mês, nada de mais, mas isso me mostrou quanto que o apóstolo e a família dele querem que essa mensagem de prosperidade, querem que essa mensagem de estar fora de dívidas, isso seja manifesto nas nossas vidas, porque isso é, mas tudo isso é, conexão tem muito a ver com isso, eu vou dizer isso, eu falei para minha esposa que eu não vou ser muito específico, mas eu sei que Deus quer que eu comece a compartilhar isso, Deus tremendamente tenha abençoado a minha esposa e eu, nada que nós fizemos, mas é tudo a ver com estar sendo obedientes, ele, oh Senhor Jesus, nós estávamos vindo para a igreja num domingo e eu sei exatamente onde nós estávamos indo, estava quase virando ali na I10, chegando ali na via e a minha esposa perguntou para mim algumas perguntas e ela falou assim para mim, nessa conta, quanto que a gente tem nessa conta? Aí eu falei para ela, nessa conta a gente tem aqui, na outra conta a gente tem tanto, aí sendo a engenheira que ela começou a fazer umas matemáticas lá, ela olhou para mim e falou assim, você reconhece, eu estou parafraseando, que Deus nos trouxe para outro nível, outro nível de prosperidade, eu disse, verdade mesmo? Ela falou sim e eu falei, louvado seja Deus, continuei dirigindo para a igreja, eu poderia ter falado, ah, vamos lá para o aeroporto e comprar uma passagem, vamos comprar roupa, vamos viajar para qualquer lugar, teve um motivo para celebrar, mas, ei, eu estou indo para a igreja, isso é o que a conexão faz por você, você vai querer ficar humilde, eu falo para as pessoas, eu sou simplesmente quem eu sou, eu sou o que eu sou pela graça de Deus, eu não sou, não sou, quero aparecer, mas ao mesmo tempo, Deus falou para mim, as pessoas precisam reconhecer que a mão de Deus está sobre você, que Ele tem abençoado você, porque todas as coisas que eu posso fazer para encorajar alguém, vou dar outra ilustração agora, eu falo, eu ensino na escola de ministério aqui, de repente, essa senhora está ouvindo, depois da minha segunda aula eu compartilhei algo, a da experiência que eu tive com Deus, e ela me mandou uma mensagem, falou como que aquilo abençoa a vida dela, porque ela teve uma experiência similar, e como que eu queria para ir para alguma escola bíblica, mas o Senhor falou para mim, não, e Ele me trouxe para cá, para a World of Life, Christian Center, e o apóstolo começou a escola dele em 92, e o Senhor falou para mim, você precisa ser parte disso, e ela disse para mim que Deus falou a mesma coisa com ela, por isso que eu sou uma estudante aqui, e enquanto você estava compartilhando aquilo e outras coisas, ela disse, eu estava chorando, eu chorei, o resto daquela mensagem, e eu falei para mim, Senhor Jesus, e ela fez umas outras perguntas também, eu compartilhei outras coisas sobre semear, sobre semear na vida do homem de Deus, ela também perguntou como ela queria fazer aquilo, você pode ir online, você pode semear online diretamente para o apóstolo, e eu creio que ela vai fazer isso, por causa da conexão, eu consigo alcançar pessoas que eu não conseguiria de outra forma, você sabe, nos meus princípios, logo quando eu saí do college, logo nos meus princípios, quando eu era mais jovem, eu liderava uma escola bíblica, e as pessoas falavam, não, ele vai começar uma igreja, ele falava que ele ia começar a igreja, mas isso falou no meu coração, logo no início, quando eu era jovem, falou para mim, eu vou usar você no background, no ministério de socorros, pode parecer que é um chamado menor, mas não leve, não subestime, porque é muito importante, deixa eu te usar na capacidade que eu quero te usar, e eu sei que eu fui chamado na área de ministério, mas eu nunca tive um chamado para ser pastor, eu não tenho esse chamado de pastorear, eu não vou, você nunca vai querer reforçar algo que não está lá, parece que é popular, não, o Senhor falou para mim, ele disse, filho, ele disse, você se submetendo ao seu homem de Deus, e fazendo o que ele te instruir para fazer, ficar com a missão, você vai afetar as pessoas do que a maioria dos ministérios, quando eu pensei, quando eu pensei, quando a moça que me mandou uma mensagem que estava cheia do Espírito Santo, pelo telefone, ela ficou cheia do Espírito Santo, outra experiência que eu tive, pessoas em outros países, e tem sido, você, eu vejo estudantes que vêm para a conferência, todas as nossas conferências, e eles falam, ah, é sua aula, me abençoa bastante, e Deus fala, você não faz ideia das pessoas por causa da sua conexão, por causa da sua conexão, eu quero enfatizar isso novamente, não é sobre mim, mas é por causa da conexão, ok, e estar fiel com a conexão, ser leal com a conexão, é a razão pela qual Deus consegue, e eu posso dizer, ficar humilde, andar em humildade, e reconhecer que isso é o Senhor fazendo, e Ele é maravilhoso, e você encontra o seu lugar, eu sempre encorajo as pessoas, Deus não simplesmente chamou você aqui para ser um aquecedor de bancos só para receber, não, Deus chamou você aqui para você, para você ajudar o apóstolo nessa visão, e quando você se ocupa com os negócios do pai, o pai vai se ocupar com seus negócios, amém, eu não estou te falando o que eu li, eu sei, eu estou te falando o que eu sei, eu posso te falar várias histórias, várias coisas que já aconteceram, não vou fazer isso agora, vou tentar não fazer, mas, quando acontece, eu reconheço que esse é o resultado da minha conexão, as bênçãos, é o resultado da minha conexão, eu vou continuar, a revelação vem do Espírito Santo, vamos para Romanos 9, 1, Romanos 9, versículo 1, é um versículo muito familiar, que o apóstolo lê bastante para a gente, eu lembro a primeira vez que esse versículo me bateu assim, eu falei, uau, Romanos 9, 1 fala, eu digo a verdade em Cristo, eu não minto, a minha consciência também fazendo testemunho com o Espírito Santo, você vai querer que a sua consciência faça testemunho com o Espírito Santo, então o Espírito Santo, ele fala com a sua consciência, ele vai te dar revelações, e eu não gosto de mover até que o Espírito Santo faça testemunho com a minha consciência, porque eu tenho convicção forte de que, eu tenho que ter a convicção forte para poder ir em diante e fazer o que Deus me chamou para fazer, porque é aí que quando, agora você consegue operar com confiança e num sentido de sabendo que com certeza isso é Deus e eu vou seguir nisso, amém? Ok. E eu disse isso como eu falei, eu vou repetir, eu gosto de repetir, nada vem antes da minha missão, minha missão é primeiro lugar para o meu apóstolo, todas as coisas vão lá para fundo, nada vem antes da minha missão que é me dada a mim pelo meu apóstolo, todas as coisas vão lá para trás. Quando eu vejo as pessoas que, de repente recebem uma missão do apóstolo, por exemplo, 5, 6, 10 anos atrás, falaram, agora eu não vou mais fazer isso, eu não posso parar de fazer, eu tenho sido tão abençoado para parar de fazer o que o apóstolo pediu para fazer, muitas vezes a sua bênção está andando na carona da sua missão, fica no trilho, não sai, por quê? eu ouvi o reverendo Ledoux falando um pouquinho, teve algo que ele compartilhou comigo há muitos anos atrás que me manteve humilde e eu tenho que falar isso todas as vezes que eu tenho oportunidade, que é muito profundo, ele falou, você sempre, não importa quantas pessoas queiram te elogiar, aplaudir você e falar quão bom você é, quão abençoado você é, você sempre vai querer ficar pequeno aos seus próprios olhos, sempre fique pequeno aos seus próprios olhos e ele não teve ideia, ele me deu na verdade um tapa gentil espiritualmente falando quando ele disse aquilo porque eu estava falando sobre, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo naquele momento no ministério de prisão eu estava fazendo quatro, cinco diferentes prisões e então é fácil você ficar assim, estica o peito assim, você fica, mas ele falou, irmão, Calum, sempre permaneça pequeno aos seus próprios olhos e eu disse, uau, é, é uma boa, uma boa palavra e daquele ponto em diante eu sempre, qualquer coisa, quem quer que seja que fale alguma coisa, estudantes ou alguém, eu falo, Senhor, não é sobre mim, eu não posso receber crédito porque eu só estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer e eu, eu quero só ficar com a minha missão que o Senhor me deu, vamos, eu falei um pouquinho já, mas vamos para Abacuque 2 e 2 Abacuque rapidinho Ok, achei, Abacuque 2 e 2 vamos começar no versículo 1 E eu ficarei diante do meu vigia e me colocarei na torre e eu vigiarei para ver o que ele falará para mim e o que eu deverei responder quando eu for reprovado no versículo 2 e o Senhor respondeu e disse anote a visão e faça ela clara em tablets para que e você para que ela corra com isso porque a visão é para um tempo apontado e ao final ela falará e não mentirará não mentirá mesmo que ela demore espere por ele porque ela espere porque ela certamente virá não vai demorar nós estamos vendo resultados agora da visão que Deus deu ao apóstolo há muitos anos atrás nós estamos vendo manifestações e demonstrações da bondade de Deus e da bênção de Deus naqueles anos lá no passado na igreja antiga ele tinha as mensagens eram maravilhosas sobre o pessoal falava que prosperidade quando você fica firme com aquilo sendo consistente como os versículos falam você não vai querer oh Senhor Jesus não fique cansado em fazer o bem porque na hora certa você colherá certamente se você não desmaiar não desista não se curve e desista eu vejo muitas pessoas que estão conectadas depois de um período de tempo porque elas não veem os resultados elas desistem elas se curvam e desistem e você vê durante aquele tempo onde você está perto do rompimento porque naqueles momentos o inimigo ele quer o inimigo está vendo o que Deus está fazendo ele vai tentar desencorajar você ele vai tentar fazer você se sentir como que nada estivesse acontecendo o meu minha semeadura é em vão nada nada sua semeadura nunca é em vão nunca vai ser em vão aleluia se o diabo te falar isso dá o dobro porque ele está tentando te fazer ficar devagar e fazer você começar a duvidar como eu disse não fique fraquejando em fazer o bem porque na hora certa você vai colher se você não desistir não desista em outra tradução fala não desista não sucumbe não desista esteja consistente nós vamos voltar para Abacuque e eu estou indo para lá e para cá um pouquinho quando a gente fala sobre a visão sobre o visionário ele fala versículo 2 ele fala o Senhor respondeu e falou anote a visão olha para ali escrito para mim aqui dentro do santuário está escrito para mim eu consigo ler e todas as vezes que você vem aqui essa visão está diante de você e ele fala anote a visão faça ela ficar clara porque a visão vai acontecer faça ela clara é simples não são palavras grandes naquela visão não é nada que você ficar olhando tentar decifrar ela está clara ela fala por si mesma ela está lá e ela sempre vai estar lá e à medida que a gente faça o que Deus falou para o apóstolo essa visão vai nos sustentar Deus nos traz um homem de Deus para as nossas vidas eu sempre gosto de usar a ilustração eu penso que era Eliseu ele estava correndo fugindo e o Senhor ordenou ele a um animal uma ave sustentar ele Deus ordenou o apóstolo como um visionário para nos dar palavras que vão nos sustentar não só nos sustentar mas nos fazer florescer não só florescer mas transbordar mas é tão importante como eu disse ficarmos conectados com a visão amém e eu reconheço que eu estou falando com a que tem as tropas republicanas as tropas o elite do elite as tropas do as pessoas que vem terça-feira vocês são aqui a elite eu sei que a pessoa que vem terça-feira tem uma fome maior eu sei que nós temos uma família da internet que não consegue ver eu quero receber a nossa família da internet aqui que vocês estão aí aleluia e nós agradecemos a Deus por vocês mas voltando para o que eu estou falando aqui você precisa você precisa se agarrar a essa visão firme firmemente igual você vai pescar você vai você bota lá o anzol você puxa e traz você pega a visão quando você pega a visão precisa fazer você ficar agarrado igual você bota o negócio no anzol eu lembro uma vez quando eu estava trabalhando na indústria quando você tinha uma válvula que estava com a cabeça dura assim que eu não queria você ficava uma outra uma outra ferramenta de válvula para poder pegar lá e conseguir abrir aquela para te dar mais espaço para você conseguir mover aquela ferramenta você a sua mentalidade precisa ser assim porque essa visão vai sustentar você vai te carregar para lugares que você não consegue nem imaginar agora mas depois você vai conseguir imaginar porque o nosso apóstolo tem nos mostrado que é possível é possível eu estou te falando é possível é possível fique firme com a agenda fique firme com essa escultura apostólica que nós temos aqui eu estou ouvindo terminologias agora que eu nunca ouvi antes cultura agenda todas essas coisas quando você vem como um católico de repente você cresceu como um católico como um batista vocês não ouviam isso mas basicamente o que nós estamos falando é estabelecendo o reino de Deus estabelecendo o governo de Deus primeiro os apóstolos segundo os profetas pastores mestres evangelistas ministros de socorros e em diante nós nós estamos nesse mundo mas não somos desse mundo nós somos parte do reino de Deus e nesses últimos dias Deus está realmente estabelecendo o reino dele aqui com toda a glória dele e majestade e assim como os dias das antigamente quando os santos de Deus os filhos de Israel saíram do Egito eles saíram de lá ricos eles pegaram as coisas dos egípcios mas nós não não vamos cometer os erros que eles cometeram nós não vamos reclamar talvez a gente possa estar pensando eu estou um pouco no deserto agora mas não murmure não reclame fique firme fique consistente continue assemeando eu penso que eu agradeço a Deus pelo nosso apóstolo que ele tem ensinado sobre dízimo porque nós temos sido atacados no dízimo muitos homens de Deus sendo atacados no dízimo por causa do que Deus o que o dízimo fez pra mim minha família por causa do que semear tem feito por mim minha família automaticamente sai da nossa conta 10% na verdade nós estávamos em Houston quando nós estávamos viajando lá em Houston festa de aniversário dos nossos netos era um feriado final de semana de feriado logo depois da mensagem que a gente foi pra lá já tira logo o dízimo a gente estava viajando mas a gente já pegou o telefone pra ter certeza quando chegou em casa eu falei não tenho certeza se entrou se não entrou porque estava com os sinais meio ruins no telefone a gente foi lá no computador falou não acho que o dízimo entrou ela foi lá colocou e aí ele entrou coloca a semente no solo isso é muito importante porque esse solo aqui ele é provavelmente o solo mais ungido na face dessa terra então quando você coloca a semente no solo a semente ela vai dar fruto a bíblia fala que você semeia sua semente de manhã não segura sua mão a partir da tarde você não sabe qual semente que você semeia que vai te empurrar pro próximo nível glória a Deus eu vou falar isso também em 2008 teve uma recessão aqui nesse país eu lembro que o apóstolo falou não pare de semear eu lembro que em 2008 quem lembra ele falou não pare de semear continue semeando nós continuamos semeando continuamos semeando e eu me aposentei quatro anos atrás eu fui ver meu planejador financeiro e você precisa dar o seu portfólio financeiro pra eles analisarem pra eles verem esse investimento aquele investimento pra dar uma visão geral e nós voltamos pra uma sessão com o nosso planejador financeiro eles estavam empolgados era ela e mais uma outra eram duas mulheres elas falaram pra mim e pra minha esposa elas falaram nós fizemos aqui um gráfico do que as suas finanças fizeram como elas tiveram a performance em 2008 todo mundo foi pra baixo mas a de vocês foi lá pra cima e ela não podia acreditar naquilo eu falei o apóstolo falou não pare de semear e eles estavam de boca aberta e agora eles querem os nossos negócios eu não tenho nada a ver com isso mas Deus tem tudo a ver com isso então fique conectando não só ficar conectado mas aplicando os princípios de que o homem de Deus vem do púlpito e traz pra você agindo naquilo que a Bíblia fala você é praticante da palavra e não ouvindo somente se enganando a si mesmo mas você fica sendo praticante da palavra são os praticantes da palavra que recebem a benção não são os ouvintes eu lembro Kenneth Reagan anos atrás essa senhora tava na cama pra morrer e ela falou você crê que Deus pode te ouvir ela foi lá e ela acabou morrendo saiu da boca mas ela não tava crendo no coração ela não estava reconhecendo que Deus ia curar ela você vai querer ser um praticante da palavra não um ouvinte somente você precisa deixar o apóstolo se tornar um capitão sobre a sua situação ao se juntar a ele debaixo da coberta apostólica dele e o Leandro Júnior falou sobre isso é como você viva dentro da arca tem-se os dias de Noé o grande homem de Deus Noé ele era o capitão pra família dele e pra todo o resto da arca porque ele fez o que Deus mandou ele fazer ele se humilhou humildemente obedeceu a Deus não havia chovido até aquela época você vai falar pra mim que vai ter uma enchente e eu vou cobrir a terra com chuva mas Noé obedeceu a Deus e por causa disso Noé e a família dele foram preservados e Deus falou pra Noé encher a terra mas a chave aqui é que ele e a família dele se juntaram pra ficar abaixo de Deus e crendo nele porque ele teve revelação do céu a família dele ficou debaixo ele foi o visionário que Deus escolheu que a Bíblia fala que Noé encontrou favor com Deus e o nosso homem de Deus eu vou dizer novamente o nosso homem de Deus encontrou favor com Deus você sabe vamos pra eu vou ler aqui vamos pra Gênesis 12 todo mundo sabe onde eu tô indo como eu disse não tem nada novo debaixo do sol que eu nunca já tenha sido cenado aqui Gênesis 12 o nosso homem de Deus encontrou favor com Deus ele fala em Gênesis 12 agora o Senhor disse pra Abrão sai da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai para uma terra que eu te mostrarei agora lembra quando o Senhor o apóstolo falou que ele teve ofertas pra ministrar em outras igrejas pra ser pastor em outras igrejas em Baton Rouge em 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 outras regiões e o Senhor falou pra ele não eu vou usar você em Daryl ele falou Senhor eu pensei que você fosse me usar mas Deus falou pra mim eu vou fazer acontecer em Daryl ele disse as pessoas vão estar felizes de dirigir até aqui vão comprar carros vão chegar de toda parte do mundo eu vejo quantos carros abençoados tem lá fora a visão está acontecendo é tudo que eu posso dizer se você não estiver vendo você está cego já está acontecendo vamos continuar aqui sobre Abrão versículo 2 ele disse parece o apóstolo pra mim pensa sobre isso ele disse e eu farei de você uma grande nação em outras palavras as pessoas que são parte da sua visão o seu acampamento eu farei de você uma grande nação e eu abençoarei você e farei o seu nome grande o Leroy Thompson apóstolo é o nome daqui da casa é o nome importante preservado eu estava em outro lugar lá vendo em algum lugar que eu estava que eu acabei mencionando que eu sou da igreja que eu era ministro eu falei ah eu sou do ministério de prisão a gente começou a falar sobre ministério de prisão ele falou qual é a sua igreja eu falei ah apóstolo Thompson eu falei sim todo mundo conhece ele tem uma reputação boa então o nome é importante e você será uma bênção amém então nós sabemos que o nosso homem de Deus é uma bênção versículo 3 é onde nós queremos entrar aqui e eu abençoarei aqueles que te abençoarem quando você abençoa o seu homem de Deus Deus diz eu vou te abençoar porque em Hebreus 7 tem algo que fala sobre você o menor é abençoado pelo maior quando você semeia para cima para o maior a bênção ela vem para baixo eu uso essa ilustração na minha classe o tempo todo sobre a como a unção flui pela barba de arão e desce o óleo vai por todo até os pés quando você se posiciona deixa eu te dar uma palavra quando você se posiciona da forma correta com o apóstolo a conexão de céu na terra essa unção ela flui por ele vem por você você pode estar lá no dedo você pode ser uma perna você pode ser alguma parte do corpo do corpo de Cristo que você se encaixe mas quando você está conectado da forma correta debaixo do homem de Deus existe uma unção que vem através dele vem para toda a parte do corpo de Cristo então todo mundo recebe uma parte completa todo mundo recebe a medida completa você precisa ver dessa forma Deus não vai te deixar de fora fique conectado como eu disse fique conectado com a missão às vezes eu quero sacudir algumas pessoas eu falei como é porque você está saindo disso está largando mão você não entende que eu creio que ser promovido é não sair da missão às vezes eu lembro que algumas vezes que eu fiquei um pouco cansado com algumas coisas mas aí eu fortaleci mais continuei de repente o Senhor me deu uma outra missão uma outra coisa ele moveu mas eu fiquei firme com a missão até que a promoção veio a Bíblia fala que a promoção ela não vem do sul nem do norte nem do leste nem do oeste a promoção vem do Senhor Deus vê onde o que você está fazendo Deus fala que Ele não vai esquecer o seu trabalho de amor Ele especialmente quando você está conectado com uma visão especialmente quando você está conectado com o homem de Deus Deus não vai esquecer isso você está ajudando Ele evangelizar o mundo mais de duas mil vinte mil pessoas foram salvas em dois anos evangelizar o mundo equipar o corpo de Cristo nós somos a casa dos vencedores da aliança nós estamos vencendo na nossa aliança nós estamos vencendo então quando você fica firme com sua missão você não tem como evitar ser abençoado Deus eu nem sei qual palavra que eu uso mas não tem como acontecer não tem como acontecer a Bíblia fala que Deus não é um homem que Ele possa mentir então Ele não vai mentir então o que você faz você continua a segurar as promessas de Deus diante dEle e fala assim eu falo na sua palavra que se eu fizer vamos para Mateus capítulo 6 e alguém me diz Mateus capítulo 6 eu não vou compartilhar nada novo que você não tem ouvido porque eu não tenho nenhuma nova revelação desculpa vocês estavam querendo uma nova revelação hoje não tem tem que ir para outra igreja eu não tenho uma nova revelação eu vou pregar o que o meu homem de Deus prega me sobe me perdoa é o que é amém 633 ele diz vamos começar vamos olhar para o 30 ele fala se você se você se Deus veste as ervas do campo que hoje são e amanhã são lançadas no forno Ele não vai vestir você você é de pequena fé portanto não se preocupe não não fique preocupado não fique puxando seu cabelo e dizendo o que que eu vou comer ou o que que eu vou beber ou com o que que eu vou me vestir onde que nós vamos comprar nossa roupa depois ele ele continua falando porque após essas coisas atrás dessas coisas os gentios buscam vocês não precisam buscar porque o seu pai celestial sabe que você tem necessidade dessas coisas mas busque pois em primeiro lugar coloque Deus em primeiro lugar coloque o reino dele em primeiro lugar coloque a agenda de Deus em primeiro lugar ok coloque a cultura apostólica de Deus em primeiro lugar busque pois em primeiro lugar o que o homem de Deus foi receber ou recebeu de Deus e eu vou dizer isso eu vou concluir lendo isso portanto se Deus veste assim as ervas do campo que hoje são amansão lançadas no forno ele não vai muito mais vestir você você de pequena fé portanto não se preocupe dizendo o que que eu vou comer o que que eu vou beber com o que que eu vou me vestir porque atrás dessas coisas os gentios buscam porque o seu pai celestial sabe que você precisa de todas essas coisas versículo 34 mas busque pois em primeiro lugar o reino de Deus a forma de Deus de fazer as coisas a cultura apostólica de Deus busque isso primeiro entenda a importância da a oração do pai nosso seu reino venha sua vontade seja feita na terra como é feita no céu nós estamos estabelecendo o reino de Deus aqui na terra Deus está usando o apóstolo e esse ministério para estabelecer o reino dele estabelecer a forma de Deus fazer as coisas aqui na terra amém e eu já vi pessoas curadas eu vi pessoas levantadas dos mortos nesse ministério eu eu já vi dívidas canceladas eu vi pessoas que que não poderiam ter filhos ter quantos filhos queriam eu já ouvi falar outro dia que alguém que é apóstolo impôs as mãos recentemente na conferência do Camp Miri que ele orou estão grávidos não fica melhor do que isso quando você consegue ter todas as suas necessidades supridas você está conectado corretamente e se submete ao homem de Deus e você segue a agenda dele a cultura apostólica deixa eu concluir aqui ele diz ele fala busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e a forma de Deus fazer as coisas e todas as coisas que você quiser serão adicionadas a você portanto não se preocupe com amanhã porque amanhã trará essas preocupações por si mesmos suficiente ao seu dia são os problemas mas dali eu ia dizer que eu tenho mais alguns minutinhos só ao falar sobre a conexão você precisa ter cautela para não deixar outras pessoas até mesmo outros ministros eu não estou dizendo nada negativo sobre ninguém eu penso que cada pessoa que Deus coloca elas numa missão para ele apoiar para fazer a missão dele na terra acontecer Deus nos colocou aqui mas você precisa ter cautela é por isso que eu não realmente assisto muitos outros ministros na TV eu não vou se o apóstolo não for numa igreja ou numa conferência eu não vou deixa eu te falar o que aconteceu comigo uma vez o apóstolo estava conectado com um grande homem de Deus estava ministrando poderosamente em Nova York estava em Londres também então todas as vezes que o apóstolo ia nessas conferências eu também fazia planos para ir e eu entrava no carro dirigia ou voava dependendo de onde se fosse e eu ia e uma conferência eu fui e eu olhei ao redor e não vi apóstolo eu falei de repente ele está de férias não estava eu não vi apóstolo aí eu fui para a conferência depois outra dois meses depois eu fui em outra conferência não vi apóstolo eu falei uau alguma coisa começou a acontecer eu deveria ter checado e descoberto apóstolo naquela época ele fala muito agora ele fala que o amor que Deus tirou ele das igrejas grandes e colocou ele eu não tinha pego aquilo inicialmente eu não peguei eu ainda estava indo nas igrejas grandes pensando que ele fosse estar lá ele não estava lá mas o que aconteceu foi que de repente membros daquela igreja que sabia que eu estava conectado com apóstolo ele sabia que ele começou a começar a elogiar o meu ego falar você é o grande homem de Deus você está na igreja abençoada mas eu penso que eu sinto que Deus está chamando você para fazer ministério independente e até chegou ao ponto onde eu estava sentado lá nós vamos estar ministrando nessa outra na Carolina do Sul se você quiser vir nós vamos achar um espaço para você pregar ficou tentador mas o que estava acontecendo é por causa eu não estava perto o suficiente eu ainda estava indo ele já tinha parado de ir eu estava sozinha agora ok então o inimigo estava tentando fazer com que eu me desconectasse e me reconectasse em outro lugar e uma vez eu estava lá alguns minutinhos já acabando dois minutinhos só nesse homem de Deus estava nesse outro ministério ele estava ministrando sobre você pode ter dez mil instrutores mas você não tem muitos pais espirituais o que ele compartilhou comigo foi como meu pai me colocando no colo dele e me dando chicotada com a palavra porque ele disse o que aconteceu com ele ele quase foi distraído ele quase ficou desconectado com o que as pessoas estavam falando para ele falando para ele que você tinha que estar conectado com eles e não com o outro e Deus falou e trouxe ele de volta eu estava sentado lá no banco da frente nesse auditório com os meus olhos abertos eu estava chorando eu não podia nem parar de chorar mas eu não podia mal esperar para voltar para casa e quando eu voltei para casa eu pedi uma reunião com o meu apóstolo eu falei apóstolo eu nunca nunca reconheci isso para o senhor mas você é o meu pai espiritual eu disse você sabe que eu tenho seguido o senhor eu tenho seguido outro reverendo eu não vou mencionar o nome eu disse mas eu preciso estar onde o senhor está e ele disse ok filho eu vejo que você está crescendo filho fique firme fique firme fique junto comigo aqui eu estou e não desconecte não deixe ninguém desconectar você ok como eu disse eu quero falar fique com firme igual cola mas fique conectado e reafirme a sua conexão amém porque eu estou te falando a visão é para um tempo apontado e ela fala e não mente mesmo que ela demore um pouquinho ela vai acontecer já está acontecendo eu estou vendo as manifestações você está vendo as manifestações então existe eu tento sempre encorajar as pessoas fique na sua missão fique conectado pronto amém eu não vou avançar mais amém eu não vou avançar mais